E aí E olha que tem até mãe de família Lá, chamando outro filho da puta E a gente tem que ser o desgraçado Alguma coisa assim Às vezes filho da mãe, dá uma suavizada É, eu sempre tenho que perguntar Opa, tá merda, pode falar merda? Beleza Mas quem que decide isso? Vem de fora Vem do cliente Às vezes é o diretor bundão Porque se lá fora Se lá fora foi com palavrão Eu não consigo entender isso Tem coisa que aqui vem, por exemplo A Globo quer exibir num determinado horário Tudo bem, o linguajar Vai subir aquela faixa etária A classificação E mesmo que O que eu não acho legal é tipo O filme fala sobre drogas, prostituição Enfim, cenas de sexo e não sei o que E aí o outro falar ser desgraçado Em vez de ser o filho da puta Que traseiro lindo Que traseiro lindo Mas Às vezes Às vezes eu falo assim Vamos arriscar Se der merda eu regravo É mesmo? Mas daí o cara não quer comprar briga Falaram que não Mas daí teve isso, viu? Porque a gente conhece gente da Netflix, né? Sei Que trabalha no controle de qualidade de dublagem A Netflix já tá um pouco mais liberal nesse sentido Não? Tá Sim Mas principalmente a elite Nossa, elite Eu acho que se fala o que quiser É? Mas essa aí foi Foi de um outro cliente VSI Que aí o diretor Mandou segurar Fala-se pra Maneirar no vocabulário Eu já escrevi pra Júlia Falei Uma amiga nossa que trabalha na VSI Júlia, aconteceu isso, isso, isso Tem que falar isso? Procede? Não Não, não é daqui Essa ordem Pode falar Ah, tá bom Tá, porque mandaram falar Então você chegar aí E mandar amenizar por conta própria Entendi Não quer dor de cabeça Ah, é, às vezes é isso, né? Não quer que Ah, não Quer fazer trabalho Quer fazer logo fácil Pra não ter problema O Aquaman O Aquaman fala a palavrão no filme? Ele falou no Naquele lá do 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 Hã? O que? Sua conchinha Você não passa de um mexilhão O Guiga Você não passa de um mexilhão, cara O próximo é engraçado que o Guilherme Lopes Moluscos me mordam O cara que faz a voz do Do Mr. Satan do Dragon Ball Ele me chama de Pequena Serena Ou Pequena Serena Ou Pequena Serena Vale nada Pequena Serena Muito bom Pequena Serena Ah, eu tô esquecendo Ah, é Você não coloca o Aquaman No Peacemaker Que ele fala O que que ele fala? Ele bate Foder, Barry É mesmo? Pro Flash, é Porque o Flash Pô, e essa história aí? Tá comendo golfinho, velho Ah, não fode, Barry Coisa assim É muito mais legal, né, cara? É muito mais legal É a cara dele Ele falaria facilmente isso Se fosse o Loirinho, não falaria Total Que é o que o Marcelo faria Como seria? Você tá comendo golfinho, né, cara? É uma resposta pra ele? Não, não me tem nada, gente O que que eu posso fazer? Deixe de besteira Não me enche Não me enche É Não sei nada disso Mas tem uma coisa Que a gente usa muito, né Aqui no Brasil Puta que pariu É A gente fala muito Mas a gente usa pouco Na dublagem Tem um, acho que o famoso Jesus Aquela quando o cara Acerta o dedinho Na quina da mesa E fala Jesus E que não é Jesus pra gente E eu já vi em dublagem No filme O garoto lá na mesa Fala Jesus E o pai chama atenção Tipo, olha a boca Entendeu? Não é Jesus Eu acho que é bem aquele Puta merda, sabe? Mas aqui Normalmente vai pra o que? Aqui Não, acho que Às vezes manda até um Jesus Ah, é? Jesus E não é Eu acho que E o Goddammit Que os caras falam pra cá Falam muito isso E aqui vai pra o que? Goddammit Maldição É maldição, né? Ah, era muito maldição Mas acho que agora tá caindo Maldição Goddammit Que droga Que droga Que droga Goddammit Que droga Olha só Amém 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 Amém